Fã de Madonna viaja quase 3 mil quilômetros só com a passagem de ida. É isso. 3 mil quilômetros, ele deve ter vindo então do norte, do norte. Pois é, vocês sabem que esse foi um dos assuntos do final de semana, né? Foi o mega show da Madonna no Rio, mais de um milhão e meio de pessoas assistindo o espetáculo na praia de Copacabana. Agora, teve um fã que viajou 3 mil quilômetros. É isso. Nossa, bastante, hein? Ele veio de Pernambuco, é o pernambucano e morador de Grande Recife, no caso. O nome dele é Mozart Ferré, de 53 anos. Olha! Ele viajou cerca de 2.302 quilômetros, aproximadamente, em 31 horas. Só com a passagem de ida comprada, gente. Só com a de ida? É, é. Foi de ônibus? Puzão! Puzanga. O objetivo era conseguir uma quantia em dinheiro vendendo camisetas personalizadas da Madonna. Quer dizer, ele fez aí umas camisetas, falou, vou vender e volto. E volto. Mas ele também era fã da Madonna, né? Lógico, possivelmente. Total, não, total. Olha lá, tem até a foto dele ali, é isso, ó. Em uma publicação, o Mozart disse que as camisetas estavam custando em torno de 70 ou 80 reais, né? Além de garantir a volta, as vendas eram para custear as diárias na cidade maravilhosa. É justo. Tem lugar para ficar, vai ter que comer, vai ter que fazer muito. Bom, vídeos do fã circularam nas redes sociais e logo ele ficou conhecido. O Mozart deu entrevistas, participou de vários programas ao longo do final de semana. E o vídeo, ele disse que conseguiu o dinheiro e ainda está hospedado em Copacabana. Olha! Então, na verdade, é o seguinte, ele foi... Se deu bem, hein? Ele foi sem destino de volta, né? Foi lá que era assim, vou vender, né, cara? Caramba, que demais! Se não der certo... Como é o nome dele? Mozart o quê? Mozart. Mozart Ferré. Quase ele... Se ferré. Mas não, né, Mozart? Mas não. Deu certo, né? Eu já não perdi, né? Eu já não perdi, né?